Bom, Roberto Motto, o que esperar dessa administração, da conduta de Alexandre de Moraes como presidente, então, do tribunal, nesse ano em especial? Ele reafirma, a gente ouviu aí, o combate à fake news, a importância disso, também a confiança no processo eleitoral e pede apoio dos demais poderes? É um cenário muito complicado, Adriana, começando por fake news. Fake news não existe. Em uma democracia, todo mundo tem direito a dizer o que quiser. Combate à desinformação também é um conceito sem qualquer sentido, muito menos partido de um tribunal cuja a missão é cuidar das eleições e não ser porteiro do debate. Agora, esse cenário é tão preocupante que hoje foi publicado num grande jornal aqui do Rio de Janeiro, um editorial chamando a atenção justamente para isso, para o perigo do ativismo judicial. E não é um jornal conhecido por suas posições conservadoras ou a favor do governo. Sempre lembrando do grande complicador, do enorme complicador, que é que nós temos um tribunal superior eleitoral, o órgão máximo da justiça eleitoral, que é dirigido por ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros que têm se colocado no embate político partidário. A gente acabou de ver aqui agora o ministro discursando contra as milícias digitais. Ora, eu conheço as milícias da vida real. O brasileiro conhece as facções criminosas. Nós vimos nos últimos meses não só o Rio de Janeiro ser cada vez mais dominado por facções criminosas, mas até cidades inteiras, como Arassatuba, Guarapuava, serem tomadas de refém por gangues armadas. Mas esse cenário de ativismo policial, de ativismo judicial e de posicionamento político de juízes que despem a toga para entrar na política partidária é muito preocupante. Amanda Klein, qual o desafio do TSE nesse ano eleitoral? Enorme, Tiago. Eu acho que não é forçoso dizer que, não seria uma forçação de barra dizer que esse é um dos momentos mais sensíveis da história de 90 anos da justiça eleitoral. As fake news existem sim e o que o TSE tem o dever de fazer é exatamente observar em que medida essas milícias digitais, as quais o ministro Alexandre de Moraes se referiu, ou até milícias pessoais, podem disseminar notícias falsas que eventualmente tenham um condão de influenciar, de impactar no resultado da eleição, ou até depois da eleição, da votação, do dia da votação em si, até a diplomação do candidato, porque isso ainda faz parte do processo eleitoral. E sempre tendo em referência o que já aconteceu nos Estados Unidos e pode eventualmente se repetir aqui, porque a gente vê que é um roteiro copiado exatamente dos Estados Unidos, quando o ex-presidente Donald Trump desconfiou das eleições, do resultado das urnas, primeiro do voto em Correio, até chegar ao ápice, ao clímax, que foi aquela invasão do Capitólio em 6 de janeiro. Isso tudo ainda faz parte do processo eleitoral, porque ali, naquele dia 6 de janeiro, no Congresso Nacional, haveria o reconhecimento do resultado da eleição pelo vice-presidente Mike Pence, então vice-presidente que seria meramente protocolar. E aqui pode acontecer coisa parecida. Então o Tribunal Superior Eleitoral tem o dever sim de ver exatamente em que medida essas fake news podem ter resultado. Lá foram as fake news da fraude eleitoral, que aliás vigoram até hoje. Uma parte importante dos republicanos, dos que se identificam com o partido republicano, acham que Joe Biden não foi o legítimo vencedor das eleições americanas. Algo assim poderia se repetir aqui. Então o ministro Alexandre de Moraes tem um grande desafio em mãos, não só ele, mas todo o Tribunal Superior Eleitoral. Acho que vale a pena destacar um trecho da fala dele, como a nossa reportagem apontou, foi uma fala curta, mas muito incisiva e cirúrgica, no momento em que ele faz um aceno às Forças Armadas. Ele diz o seguinte, que nós da Justiça Eleitoral temos que contar com o apoio dos demais poderes e órgãos republicanos na preservação da democracia e ele cita nominalmente o Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal e as Forças Armadas e faz um elogio às Forças, instituição séria, competente e parceira histórica do Poder Judiciário no auxílio da realização e segurança das eleições. Lembrando que a gente vem de alguns últimos capítulos em que o ministro da Defesa tem mandado ofícios ao TSE, hoje presidido pelo ministro Edson Fachin, por não ter acatado algumas das sugestões das Forças Armadas que participaram daquela comissão de transparência eleitoral, cumpre lembrar que algumas dessas sugestões foram acatadas, outras não, outras foram descartadas, outras foram tidas como com premissas equivocadas, mas cumpre lembrar que as eleições, elas são articuladas e principalmente elas são vigiadas por uma instituição do Poder Civil, pelo Tribunal Superior Eleitoral e as Forças Armadas, como demais órgãos republicanos, têm o poder de servir como auxiliares, mas o Tribunal Superior Eleitoral é que tem a prerrogativa aí de orientar e de levar a cabo as eleições. O TSE deve ter muito trabalho esse ano, Salles, o Alexandre de Moraes assume só em agosto, bem mais próximo do primeiro turno, e o vice, afinal, então, Ricardo Lewandowski. Pois é, Adriana, de fato, o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral já é uma excrescência por si só. Nós não precisaríamos ter uma justiça para cuidar das eleições. Isso é uma coisa praticamente só de brasileiros. É um custo bilionário por ano para um sistema que poderia muito bem ser feito pelas autoridades do judiciário como um todo. Então, isso já por si só já é algo a ser repensado. Nós temos essa mentalidade cartorial no Brasil, que tudo para ser feito precisa de um órgão, precisa de funcionário, precisa de sede, aí fazem aquelas cegues maravilhosas, todas cheias de mármore e tudo mais. O que interessa de tudo isso é o seguinte, a eleição de 2022 é uma eleição realmente muito importante, porque é nela que nós vamos decidir se o Brasil vai consolidar as mudanças iniciadas em 2018, na verdade, em 1º de janeiro de 2019, e que foram no sentido de terminar com a corrupção endêmica das instituições públicas brasileiras. Não por outra razão, as estatais, os fundos de pensão, etc., passaram todos a dar lucro e mostra disso, foi ontem, a privatização da eletrobase. Nós vamos escolher também, nesse ano de 2022, se o Brasil quer ter um líder que combate essas mudanças que enfraquecem a família brasileira ou um presidente da República que é a favor do aborto, de todas essas pautas de gênero e de liberalização de drogas e tudo mais. É isso que está em jogo, na verdade, que Brasil nós queremos? O Brasil que se parece com a Argentina ou o Brasil que está inspirado nos países mais desenvolvidos do planeta? Essa é a grande dúvida.